A Nime Odes Mecha e a Folha Rafa A Gitarra do Bruno Roo é a Lizette Balsóis spasiba, дорогие друзья e a Rada Vazgint Clote, clote, papai, vamos lá Adiamos lá, que é o chão Maru, um país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza, em Cadeiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fisco e um violão Eu sou flamengo e uma liga chamada Tereza Maru, um país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza, em Cadeiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fisco e um violão Eu sou flamengo e uma liga chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um band-líder Pois é, mas lá em casa todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais e da alegria Oh, 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 oh Onde tem carnaval, tem carnaval Música Eu moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval, tem carnaval, tem um fosco e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma liga chamada Tereza. E o maravilha, nós gostamos de você. E o maravilha, faz mais um pra gente ver. E o maravilha, nós gostamos de você. E o maravilha, faz mais um pra gente ver. Tereza. 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 Tereza.